Quando eu cheguei nessa casa, não existia a lei orgânica da cidade de Guarulhos. A princípio, o clima, com o advento do aeroporto ser na cidade de Guarulhos, na região de Cumbica, o clima ficou um pouco tenso. Ficou tenso, mas a classe política agitou muito. O respeito era mútuo, tanto do vereador para com a população e a população para com o vereador. A TV Câmara exibe, na terça-feira, mais uma edição do Memória do Legislativo. O programa resgata histórias da Câmara Municipal, a partir de relatos de vereadores e ex-vereadores, funcionários e personalidades ligadas ao poder legislativo guarulhense. Nesta edição, o vereador Paulo Roberto Sequinato conta as experiências e os momentos marcantes durante seu período na vereança. Não perca, na terça-feira, o programa Memória do Legislativo.